A Huawei apresentou o novo óculos inteligente que roda o sistema operacional Harmony OS e o notebook Matebook X Pro 2022. Contando com três estilos de armações e variações para lentes de grau e proteção solar, o novo Smart Glass da Huawei traz diversas funções. Eles permitem atender ligações, ouvir música e tomar notas sem mexer no celular. Os novos modelos oferecem acesso a assistente virtual Célia sem usar as mãos, graças ao microfone e alto-falantes integrado. Monitoramento de saúde para os olhos e postura são algumas das outras ferramentas da versão, que é a prova de resping e tem bateria com 16 horas de duração. A venda na China, os óculos inteligentes da Huawei com Harmony OS custam o equivalente a 266 dólares, o equivalente a 1.500 pela cotação de hoje, no modelo com lentes corretivas. Já a variante com óculos de sol tem preço sugerido de 299 dólares, o equivalente a 1.600. Outra estreia foi a versão 2022 de Matebook X Pro, com tela sensível ao toque de 14,2 polegadas, frequência de 90 Hz e resolução 3.120 x 2.080 pixels. O notebook ultraportátil vem com processador Intel Rocket Elite de 11ª geração, 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento em SSD M.2. A nova geração do laptop, que pesa apenas 1,38 kg e tem 15,5 mm de espessura, sai de fábrica com Windows 10, 4 portas USB, conexão para fone e bateria de 60 WH. O Huawei Matebook X Pro 2022 custa a partir de 1.490 dólares, o equivalente a 8.400, na versão com Core i5-512 de SSD, enquanto o modelo com Core i7 em 1 TB sai por 1.961 dólares, cerca de 11.100. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.